A CIDADE NO BRASIL Está vendo essa pergunta que ela fez? Não existe discriminação racial. Não existe discriminação racial. É a melhor pergunta que você fez. Não existe a discriminação social. Se o cara é fudido, ele pode ser branco, pode ter os olhos verdes. Para a sociedade só vale quem tem. Só vale quem tem. Olha, eu quero ver uma coisa. Se você chegar num restaurante chique, sentar, pedir uma cerveja e passar meia hora. Mas eu estou falando de restaurante chique. Chegar, pedir uma cerveja, passar meia hora com a cerveja. Quando sai, além de você ocupar uma mesa de um restaurante chique, o garçom está deixando de ganhar os 10% dele. Não é verdade? Aí você passa lá duas horas com a cerveja, já está mofando. E ainda chega de onde? Aí, além de tudo, não está em um restaurante chique, ainda chega de onde? E a próxima vez que tu chegar naquele mesmo restaurante, tu vai ficar sentado na mesma mesa, o garçom, a gente passa para lá e para cá. E eu vou dizer, garçom, garçom, garçom. E, assim, tem um barulho. Isso é um dos vídeos que me descobri. E, nunca fui. Eu nunca agora teve uma história. Quando você tem, quando você... Isso aconteceu comigo. Eu não sei se... Eu não sei se a discriminação racial, eu trabalhava no canal 2. E quando tinha oportunidade, e quando tinha oportunidade de subidicar, as pessoas diziam o seguinte, cuidado com esse negão que é inteligente, cuidado com esse negão que é inteligente. Olhe, muito cuidado, não deixa sair não. Quer dizer, eu já passei por isso no canal 2, e passei por isso, onde eu sou diretor benemérito de Batuta de São José. Quando surgiu lá um cargo, uma vaga para eu ser diretor benemérito, benemérito de Batuta. Aí o diretor social falou o seguinte, por que você não, por que vocês deram a carteira a boneco de moda de Benemérito? Vocês fuderam a gente, o diretor social da diretoria. Eu não estava presente, mas quem estava, falou para mim. Mas por que? Ele é inteligente, ele agora vai ser presidente do Batuta. Ele tem que ser um sócio, ele não pode ser benemérito. Porque para ser presidente do Batuta, ele tem que ser benemérito para nos caber. Quer dizer, até isso, a sombra, quando você é capaz de ir apassionado, as pessoas têm medo da sua inteligência. E isso aconteceu comigo, em Batuta de São José. Aconteceu comigo, no canal 2, no departamento do Chorralho, que eu trabalhei lá há 25 anos. Quer dizer, acho que você é a sombra. E até em cargo de chefia, tem chefe que não tira férias com medo de perder o lugar. Eu não sei se ia acontecer isso com você. Professor que não tira férias com medo de perder o lugar para o suprenta. A palavra é suprenta ou não? É suprenta a palavra? Porque o suprenta eu sei que é parlamentar. Professor substituto. Pronto. Tem professor que não tira férias com medo de perder o lugar para o suprenta. Quer dizer, isso aconteceu comigo. Agora, a discriminação social, racial, social, acontece com o Parabéns. Lascado e fulento. Comigo, lascado e fulento. Se você tiver no Brasil, todos os países capitalistas, todos os países capitalistas, e na minha concepção, na minha opinião, o risco de alimentação social. Bom, você falou aí que sua mãe era lavadeira, não era lavadeira, trabalhava muito, etc e tal. Você trabalhava em alguma coisa para ajudar quando você ficou um pouquinho maior? Aí pegava. Quando eu fiquei um pouco maior, maior não, sempre fui grandão, porque eu tenho dois netos e eu tudo. Eu fui pegar a frete, não tinha, nem comprei bem, nem comprei, nem carreguei, nem carreguei. Aí eu peguei um balaio, eu botava um balaio na cabeça. Aí eu, com meus 16, 15, 16 anos, eu botava um balaio na cabeça, ia para a feira de Bibirim, que era na sexta-feira. Quando era, sexta e sábado, quando era na segunda-feira, eu ia para a feira da encruzilhada, que era a feira de Bibirim. Porque a feira da encruzilhada é segunda e terça. Como não tinha nem bom preço, nem supermercado nenhum, as madames iam fazer feira, na encruzilhada, que era a feira de Bibirim. Quando terminava, aí eu pegava a frete lá na terça-feira. Quando eu não ia para casa, da encruzilhada mesmo, eu ia para a feira do Derby, que era a feira de mais rico ainda, no Derby. Hoje está calçado, está bonitinho, mas, finalmente, ali era a favela. Você não se lembra, não, você não. Ali era uma favela, ali que fica em frente, onde tem, a feira era ali, onde tem aquele boi, ali é o Derby. Eu criava espelho, 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 ali era a feira do Derby. Tudo ali era a favela, a gamenua, tudo era a favela, tudo não tinha casa, não tinha prédio, tinha nada. Eu saía da encruzilhada, comia o balaio, dormia dentro do balaio e ficava ali pegando frete, nem em casa aí. Quando eu chegava em casa, eu levava frutas, frutas não, resto, resto de feira, as frutas do feijão. E os donos das barracas, que antigamente um saco de farinha, saco de açúcar, saco de feijão, não tinha farinha. Ele pegava um, um daquilo não é quem eu amo, lutava, enchia e pesava na balança. Aí, como eu sempre fui esperto e pegava as clientes, boa, levava para as barracas daqueles barraqueiros que tem aquelas... Aí, a minha comissão que eu ganhava no final da noite, era feijão, açúcar e me levava para casa. Eu peguei frete aqui em Santa Mara, em uma ruta, só nunca peguei em peixinho. Minha preferência era a feira de rio, porque eu cobrava caro, botava o balaio na cabeça e eu ficava em pé e as mulheres botando todo o peso na minha cabeça. Como se fosse um burro, um burro de carne, burro. E eu ficava em pé, um quilo de feijão, esse inhame. Aí as pessoas diziam, é tanto, me dá dez quilos, bota na cabeça do negão. Aí pegava aquele matuí de inhame e ia pegar lá. O animal, o cavalo, quando está pegando o peso, ele não vai ser muquecão, né? E eu ficava um tempo todinho, em pé e ela botando os pesos na minha cabeça. Hoje, a minha infância foi isso, tá? E tá ali, tinha muita irmã dama que tinha preguiça de entrar na casa e fazia o seguinte. Na avenida, mandou um bom pau. Eu me lembro ainda de ser até a casa. Sebastião, tome a chave, abre a minha porta e bota a feira dentro de casa, em cima da mesa. Aí eu ia, chegava lá, abria a porta, me ajoelhava, com balaio na cabeça, a mesa. Aí o balaio ficava no tamanho da altura da mesa. Eu fazia isso e empurrava o balaio pra cima da mesa. Aí eu tirava as pontas, fechava e botava a chave no capo de plantas. Por abrir as minhas freguesas. Aí eu vivi minha vida até hoje. Mas até que idade você fez frete? Bom, até que idade? Até 17 anos. Até 17 anos. Mas mesmo assim, eu pegando frete, eu já saía nos jornais. Mesmo com balaio de cachorros. O que você fazia pra sair nos jornais? Sua pergunta foi oportuna. Porque eu fui o primeiro sambista a fazer coisas que os outros não faziam. Porque se cria. Você quer ver uma coisa, amiga? Eu vou te falar uma coisa. Tem um plano de imbecis aí que botaram a porra de escola de frevo. Não se ensina frevo. Não se ensina frevo. Frevo é dom. Você tem de criar.